Caralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do fã, dá divulgação, né? Então vamo assim Desce mulher Para com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda no chão Banda, com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda no chão Bate, 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 bate Desce mulher, mulher, mulher Desce mulher Para com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda no chão Desce mulher Para com a bunda, com a bunda, com a bunda no chão Oi Oi Então vamo assim Desce mulher Oi Para com a bunda 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 no chão Bate Desce mulher Desce mulher Desce mulher Desce mulher Desce mulher Desce mulher Para com a bunda 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 no chão Para com a bunda 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 no chão Para com a bunda com a bunda com a bunda com a bunda no chão Ponda 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 no chão Tá mal funk? Pra mim você é o mais pica danado Tchau, tchau.